Música Não desça com essa saia curta preta Que os brancos estão descendo na gandaia Preto no branco se desmancha, mas se desmanchar Pega na cara, tô te avisando cedo preta Passe vestir, pegue uma calça Eu quero ir pro samba de branco, mas Desse jeito não, não desçaia Tereza, simbora daqui Simbora que eu quero samba Desenrola, simbora Tereza Tereza, Tereza Tereza, simbora daqui Simbora que eu quero sambar Desenrola, simbora Tereza Tereza, Tereza Salve a Tereza Tem uns 10 anos Música minha, assim que eu comecei a carreira Acho que foi a primeira música que você cantou O primeiro pauta que você foi Lá na outra TV ainda Porque faz tempo que você caminha aqui pra TV Eu adoro você, você sabe disso Inclusive hoje eu ganhei flores, hein gente A Cici trouxe flores Ela disse, Alexandre, eu sei que seu aniversário é como o meu Ela jogou essa, porque eu não dei flor pra ela, né O seu aniversário como o meu É no mês de janeiro Então, né Em janeiro lá nascem os lindos Os trabalhadores também Porque eu trabalho mais que eu sou linda Sabia, né Não, mulher É, não vamos mais Não, é a mesma coisa Eu deixei O salmos bom O salmos bom Tô brincando Deixa aí pra ver pra deixar perturbada mesmo Gente, seguinte Quem é que vai ler poesia pra mim agora? Eu Lina Vamos lá, Confidências? Ou não? Não 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 é do Confidências Já é novo? Já é outra linguagem Então fica à vontade, você que manda Aqui não é água Por causa de você Lina Ramos Por que me sinto sozinha se te guardo em mim? O mundo não é mais nosso Vejo pelo sol que nascia que já são outros dias Choro pelas tantas vezes e pelos momentos que vivi contigo Agora me encontra assim Agradecida pelo dia que me prometeu uma noite de sonhos com você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amanhã vem mais cedo e foi ruim Desculpa Perdeu-se aí Perdeu Fechou o celular Fechou Peraí, ó Deixa eu ver Vai, vai de forma pra ela Vai É, gente Enchalou o livro Mas a poesia não tem Isso aqui Lina Eu vou tirar Deixa eu te dizer uma coisa Acho que foi a Olha, é como o Márcio falou, né? Às vezes a tecnologia Ajuda Ajuda, mas pega a gente, né? Pois pronto Já que ela fechou comigo Eu vou dizer uma bem curtinha pra ela Não fazer mais isso Fecha com ela agora Pois é Fecha com ela, é bom Engraçado Gente, essa é Lina Ramos Ela que tá comemorando aí um ano de confidências, né? Broto Broto? Era pra ser vertigem do modo que me apertou Balançou Me balançou E de repente Brotou Ai, que lindo Sim Uma linguagem bem direta Que hora que o senhor vai ler poesia pra mim? Pode ser agora Homem de Deus Vamos lá, então Vamos ouvir um pouquinho Principalmente eu vou Falar sobre o poema que eu vou ler Que foi feito no dia em que mudaram o leite do Rio Parnaíba Para construir uma boa esperança 11 de janeiro de 1969 Quarenta e sete anos Poema da esperança O rio descendo Cumprindo o destino de ir para o mar Levando saudades para ir se apontar Ouvindo cantigas e pressentidas Caboes que educuia Fazendo visagem e energia Mulatas banhando os meninos Nadando sem medo de nada De se afogar O rio descendo o leito Mudaram com uma explosão E muita sensação O homem constante Venceu o gigante Venceu e domou Nasceu a esperança Na grande barragem Surgiu o progresso E o novo sucesso Sonho sonhado por Deus Inspirado Se fez e salvou Agora é usina Fazendo energia De noite e de dia E o rio descendo Levando o distante E a todo instante Riqueza de carro É luz para as escolas As fábricas do lar É a grande arrancada De uma nova jornada De futuro De raro esplendor É a pura certeza Da nossa grandeza Show de bola Gente, o que eu acho Pode aplaudir O que eu acho mais interessante Na arte Mais em especial A poesia Que é o assunto Geral do programa hoje É que é atemporal Ceci Mas eu consegui me remeter Quando ele começou A leitura Eu me lembrei muito De histórias Que eu ouvi Sobre a prainha Que eu não pude participar Não pude viver Não pude estar Naquele momento Mas é incrível Que com a medida Que vai falando Você vai visualizando Toda aquela situação Eu realmente vi Aquela atenção Do pessoal descendo Para ir banhar No rio As mulatas Os meninos As crianças As barquinhas descendo Eu acho belíssimo Isso na poesia A capacidade que ela tem De fazer você se remeter Aquela imagem Naquele momento Pedro Essa linguagem Porque assim A linguagem Quer dizer A arte É escrita Aí você lança a mão Do fato de declamar Que já é Uma outra habilidade Né meninos? Já é uma outra habilidade Né? E aí você consegue provocar Uma sensação De De uma pintura Como a Cici Bem ressaltou Pois é O poema Na verdade A poesia Ela se completa Com aquele que ouve Ou aquele que lê Quer dizer A gente faz a poesia Mas ela Cada um Dá a sua interpretação E cada um Leva para um Ela lembrou aqui Da prainha Quer dizer Eu já lembrei lá Da época Da Boa Esperança Do início Da Energia E tal No Piauí Quer dizer Então O complemento A poesia Que você faz Ela deixa de ser sua Ela passa a ser De quem lê Ela passa a ser De quem a escuta E de quem Sai propagando A sua maneira Toma posse A Luísa A Luísa Tá ali Oi É falar a palavra Mágica Aí pra mim Rios Né? Eu sou poeta De rios Né? Eu costumo dizer Que a minha Poética Ela tem A suavidade Dos rios Mas também Tem a força Do machado Das quebradeiras De coco Entendeu? Então é isso Quando fala em rio Eu já fico Tanto é que O Palafitas Na verdade Ele foi gestado Na beira do rio Pindaré Né? Por isso o nome Palafitas Para tudo Você sabe como é que Poeta fala Gestado Né? Diferente Né? É Quando a pessoa Fala assim Aquela pessoa É poeta É Não tem Não é? Então tá Riquíssimo Não é riquíssimo É muito chique Chique é você Criatura Olha só Que figurina é esse É coisa de Deus Né? Deus faz isso Com a gente É Transmite no rosto Da gente Essa alegria De viver Jesus Cristo É muito bom Jesus Cristo É vida É isso Eu também Acho Né? E quem vai ler Pra gente? Posso? Não era Não era Luísa Que eu acabei cortando Se não ia ler pra gente agora Cadê o microfone? Aí da mata Ah é que Unidunidunit Ah A Lina Eu a conheci Quando ela ainda não havia se descoberto Poetisa Na verdade ela já era uma poetisa Mas não havia se descoberto E eu cantei ainda com a mãe dela Como eu já falei E eu quero declamar um trabalho De Justamente Que eu Pra homenageá-la E A nossa Lidiane Que é Cantora gospel Esse trabalho é todo dentro da bíblia É coisinha rápida Já vou voltar Mais ou menos assim Gerei-me através dos tempos Por um ser desconhecido Eu vi quando o universo Foi por Deus Pai construído E quando Adão conheceu Eva Eu já havia nascido Vi Caim enfurecido Matar seu irmão Abel Mostrei aos primeiros povos A terra de leite e mel Depois confundi as línguas Na construção de Babel Eu vi o povo infiel Contra o Pai Celestial Depois juntei-me a Noé Com todo o seu pessoal E na grande arca Salvei-me do dilúvio universal Eu vi transformada em sal Edite a mulher de Ló Decifrei junto a José Os sonhos do faraó E depois levei pro Egito A família de Jacó Paciente como Jó Eu fui da fé um espelho Perto das sarças ardentes Ouvi de Deus o conselho E travessei junto a Moisés As águas do mar vermelho Ao chão curvei o joelho Tive o maná como pão Arrebentei em pedaços O bezerro de Arão Depois conduzi meu povo Para a terra da promissão Eu inspirei Salomão Nas leis e nas profecias Vi quando o carro de fogo Levou o profeta Elias E botei a pedra na funda Para Davi matar Golias Depois eu vivi três dias No ventre de uma baleia E na cidade de Nínive Quando a maré estava cheia Mandei que a baleia fosse Me cuspir sobre a areia Viajei de alma cheia Até Belém de Judá Assistia o nascimento Do filho de Jeová E quando os pastores chegaram Há tempos eu estava lá Com Cristo de lá pra cá Andei em toda a Judéia Ouvi sermões Vi milagres Exemplos da sua ideia Chorei assistindo a morte Do Rabi da Galileia Mas eu guardei sua ideia Seus conselhos e seus planos Envolto no véu dos tempos Vi falhas, erros e danos E acompanhei os projetos De tantos seres humanos Após quase dois mil anos Apareci novamente Em outra parte do globo Com uma missão diferente Não vim mais como profeta Sou cantador de repente Gente Essa eu vou aplaudir de pé Eu acho que já virou música Eu acho que deveria virar música Gente ele falou a bíblia inteira Foi Ai que memória né Nossa Que memória Não é um computador né Pois não Eu resisto aqui Telúrico Você apanhou porque Bangula era minha conterrânea Simplesmente Márcio Felipe Se prepara pra próxima E você também Viu? Você também Tá? A gente já fala com vocês Eles não querem que eu fique aqui Sem chorar né Não Deixa Não Vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma colher de chá pra você Se esse arcângelo vai fazer uma outra música pra gente Né Você vai fazer trabalho autoral ou não? O que você vai fazer agora? Você só faz o que quiser né Pois é Eu fiz um do Machado Eu fiz uma minha Eu vou fazer um pedido Porque eu Inclusive vou mandar um abraço pro pessoal Ai você pode pedir Dois, três andares Aí é assim Alexandre O mestre O mestre O negócio Vou fazer um pedido que me fizeram Eu queria mandar um abraço pro pessoal Dois, três andares Um abraço pra todo mundo Ligia, Marco, Felipe E vou fazer É uma Porque iniciamos um projeto há pouco tempo Um projeto de samba E aí eles adoram essa música né Então vamos fazer a música pra eles Vai lá Fica à vontade Vamos fazer agora? Gente Agora? Já publiquei no Altidó Em todos os jornais Teu retrato Teu telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais No fundo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Fiquei assim Querendo toda hora Ah, me telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Ai, adorei Eu sempre Eu só gosto de um tipo de música A música boa A música de qualidade Também gosto de É só o gênero que eu gosto Prepara poesia pra mim Almeida Isso Tá? Eu vou pedir só pra produção Colocar pra gente aqui Cadê, cadê, cadê O Clube do Vinil Quero fazer uma referência Ao Clube do Vinil Pode ser? Então gente Olha Clube do Vinil Que foi inaugurado em 2007 A gente tem aí um videozinho A produção pode colocar pra gente Foi inaugurado em 2007 A partir de uma ideia Do ex-deputado federal Simplício Mário E funcionou inicialmente No Clube dos Diários Ele juntou alguns amigos Que gostam de vinil Pra escutar vinil Fazer troca Venda Compra E o clube tava desativado Há alguns anos E agora voltará A funcionar No bar Um belo sabor Que fica ao lado da Lagoa Do centro administrativo E vai começar inicialmente Às sextas-feiras A partir das 18 horas Significa dizer que hoje tem Então quem gosta de ouvir Vinil Lá tem vários Pra vocês escolherem Pedir pra colocar na vitrola Gosto de vitrola? 128 vinils É? Alguém aqui ainda conserva vinil? Tem? Levaram os meus Levaram os teus Lidiane Você tem vinil? Não, eu já É Meu mundo hoje Já é pendrive É HD Totalmente digital É totalmente digital Você tem vinil? Você tem vinil? Eu tenho Na verdade A melhor parte Da obra De cantoria De viola Que foi gravada Está toda em vinil O que tem De produção em CD Já não tem Me perdoem Os repentistas Que estiverem ouvindo Mas o que já foi gravado Em CD Ainda não Substituiu Ainda não está Digamos assim Com a mesma qualidade Poética Daquela cantoria Antiga Que foi o que Enraizou a nossa arte E às vezes Uma proposta como essa É interessante Inclusive quero registrar Que tem o Pado Que é um colecionador Também Que já trouxe Em outras oportunidades Vou trazer de novo Logo, logo É bem legal Você também Poder conhecer Aquilo que se produzia Antes A internet também Ajuda nisso Ajuda Muita coisa Que estava no vinil Já foi passado Para a mídia Digital Ajuda muito Inclusive a gente Bebe em algumas fontes No próximo bloco Eu vou até mostrar Uma delas Que você gosta muito E eu também gosto Bom menino Prepara aí Pode ser agora? Pode sim Deixa eu mostrar Seu livro aqui Onde é que eu posso mostrar? Pode ser com pomar? Carlos Saiz Destemido Tão forte Quanto o apelido Homenageando Carlos Saiz Isso Foi demais Merecida Essa homenagem Eu tenho várias biografias Mas na realidade Assim meu ponto forte Mais é filosófico Eu tenho poesia Até sobre Pontos cardeais Colaterais Até o Hino Nacional O transforma Hino Nacional É uma poesia Pois é Mas na realidade Eu queria também Registrar Aqui primeiro A qualidade Dos participantes Eu fiquei maravilhada Aqui com o Pedro A Cici A Ligiane Aqui O Márcio Aqui nem se fala Aqui Grande craque Aqui né Aqui a Filha da vovó Pangula Aqui Tudo bem Aqui só A Luiz E tudo bem Então O meu Vai ser A felicidade ardente Reside dentro da gente Mas eu queria Duas cestilhas Sobre o amor Que o amor Que é sentimento Que supera tudo Chefe de tudo Então O amor É como a chuva Que vem fecundar a terra Tal qual a brisa suave Que o calor Só terra Se cultivarmos o amor Não há motivo Para a guerra Porém Ele é Como uma verdadeira rosa Que tem que ter Um acompanhamento Constante Com um trato Todo Mimosa Sob pena De destruir E de água abaixo Então agora o outro Eu vou Ler aqui A questão de dois Minutos A felicidade ardente Reside dentro da gente Quando o conselho divino Foi criar o ser humano Fez uma reunião Para bolar Completo plano Chamando todos os anjos Para não haver engano Primeiro surge a ideia De que a nova criatura Seria uma semelhança Com fidelidade pura Da divinidade celeste Sem haver qualquer censura Mas logo alguém discordou Pois havendo essa igualdade O humano poderia Ter total felicidade E com poderes de Deus Abusar da autoridade Um dos anjos mais antigos Fez a seguinte proposta Que o homem seria igual Com uma ideia oposta Tirando a felicidade Como condição imposta Mas surgiu um novo problema Aonde se esconderia A dita felicidade Em que local poderia Ser posta com segurança Que o homem não encontraria As ideias foram surgindo Numa montanha bem alta Põe-se a felicidade Em local que ninguém salta Num seguro esconderijo E assim ninguém assalta Porém logo alguém falou Isso para o ser humano Será bastante moleza Até mesmo artesiano Ele chega às alturas Sem que sofra qualquer dano Uma segunda proposta Foi pôr no fundo do mar A bela felicidade Para ninguém encontrar Mas logo foi contestado Pois também se iria achar É que no fundo do mar Apesar de bem distante Mas o homem inteligente A encontra no instante Basta usar submarino Para tê-la logo adiante A terceira sugestão Com detalhe discutido Foi guardar no outro planeta Segura e bem escondida A amável felicidade Para que não fosse colhida Esta ideia interessante Foi ligeiro contestada Visto que o homem Cria asas com perfeição apurada E graças a aviação Ela seria encontrada Mas o anjinho calado Que só prestava atenção Afirmou com segurança Que detinha a solução Guardá-la no próprio homem Que ele não poria a mão Pois o homem constantemente Procura a felicidade Mas sempre longe de si E para dizer a verdade Ele nunca achará Só juntando ansiedade A felicidade não é Uma condição externa Está bem dentro de nós Mas pouca gente a observa Fica procurando fora Aonde não fez reserva Felicidade não é algo Que se encontra à distância Reside dentro de nós Com toda a sua elegância A feliz na humildade E tristônios na pujança A maior parte das coisas Consegue-se com dinheiro Existem também algumas Que se tem como herdeiro Porém Para a felicidade Não há caminho certeiro Contudo o melhor remédio Para se ter felicidade É ser gentil com as pessoas Independente de idade Aparência ou condição Desenvolvendo a bondade Sempre proporcionar Alegria ou semelhante É uma forma altruísta E bastante edificante Para se ter felicidade De forma muito abundante Felicidade não é alvo Que se deseja atingir É um sistema de vida Que devemos construir Não é ida Nem é volta É o trajeto a seguir E também não é local Que se deseja alcançar É uma forma de vida Incluindo o nosso lar Não é ida Não é chegada É o nosso caminhar Carlos Drumorro já falou Com muita propriedade Porque ser feliz sem motivo É a pura felicidade Pois quando a causa se vai Você fica na saudade Obrigado Lidiane Você que tem uma temática Tão espiritualista Sim O que você achou? Muito profundo A gente viaja É como a colega ali falou Quando ele vai recitando A gente embarca Nessa viagem com eles Com todos Todos que recitaram Falaram Eles também mergulham E eles fazem a gente Junto com eles Isso é uma mágica É uma magia A poesia Ai que bom gente Você vai ficar Para o próximo bloco Viu? Luísa Daqui a pouquinho A gente vai ler Deixa eu pedir para a produção Colocar para a gente Rapidinho os aniversariantes Se esse arcângelo Prepara para a gente Ao sair do bloco Tá? A música que você vai fazer Então vamos conferir Os aniversariantes da semana A música que você vai fazer Olha aí Legal viu Ceci A gente vai para o rápido intervalo Márcio do próximo bloco Você fala Cantanhete também Tá bom Volto conversando com você Todo mundo né Tá bom A gente fazer o último bloco Do programa O que você vai fazer agora? Não vai Tim Maia Falou tanta felicidade ali Pera aí Ela faz Tim Maia? Pode fazer Tim Maia? Pode É pura poesia Vai lá Quando o inverno voltar Eu quero estar Junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar Junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai chover Hoje o céu está tão lindo Vai chover Hoje o céu está tão lindo Meu amor Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Rosa Para lhe dar Tchau 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 Tchau